A vereadora Cida Pedrosa discutiu em reunião ordinária virtual da Câmara do Recife um requerimento de autoria dela que defende a realização de concurso público para a contratação de músicos para a Orquestra Sinfônica do Recife. Eu queria requerer, encarecidamente, carinhosamente, ao nosso prefeito João Campos, que é um homem sensível à cultura, a prova desta sensibilidade é que ele está implementando uma grande política cultural. Queria requerer aqui, com igual sentimento ao secretário Ricardo Melo e também ao presidente da Fundação José Manuel Sobrinho, que eu sei que são dois homens de cultura que colocassem na pauta, que colocassem na agenda prioritária este concurso. Se a gente tem uma orquestra completa, além de ser bom para a música, é bom para a sociedade, porque ela pode vir a cumprir sua função social e eu tenho certeza que os musicistas que lá estão, estão ávidos para isso. E é fato que a Orquestra Sinfônica do Recife tem hoje um quadro deficitário de 60%, como bem disse, no seu requerimento. E é justo, muito justo, que seja feito um concurso. Nós precisamos acabar com essa história de contratos temporários, a gente precisa trazer profissionais, e eles não faltam, vereadora Cida Pedrosa, na nossa cidade. Um equipamento da grandeza da Orquestra Sinfônica do Recife, repito, precisa ser supleto na sua estrutura humana e na sua estrutura de equipamento.